Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Rosana Siqueira, que tem informações importantes para a gente agora a respeito das taxas do DETRAN, porque o governo de Mato Grosso do Sul reduziu várias taxas e começa a vigorar a partir de hoje. De hoje, Rosana, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos cidadores de Três Lagoas. Uma ótima semana que está começando para todo mundo, semana do Natal entrando aí. Uma boa notícia, Ana, o DETRAN entrou em vigor hoje a Lei 4.282, que estabelece uma queda, uma redução média de 10% em taxas da tabela de serviços do DETRAN. A proposta foi encaminhada pelo Departamento de Trânsito ao governo do estado e contempla, entre outras medidas, a redução de no mínimo 10% nas multas aplicadas pelo DETRAN, em todas as taxas e também pode chegar a 10% em alguns documentos, como a carteira e certificado de registro de veículo, que ocorre no momento da transferência de veículo, ou então, se o valor hoje cobrado é em torno de R$ 605,36, deverá cair para R$ 302,68. Para a emissão do certificado em alteração, R$ 619,63 para R$ 302,68. Já a taxa de certificado vai passar de R$ 432,40 para R$ 302,68. Além desse benefício, Ana, a lei também prevê a exclusão de algumas taxas, como a desaliense do financiado, vistoria de veículo apreendido e bloqueio ou desbloqueio de licenciamento e segundas vias para documentos de CRV, que agora passam todos a ser digitais. Outra taxa que deixa de existir é aquela que se refere ao serviço de emplacamento de veículos devido à implementação daquela chamada placa do Mercosul, que é aquela plaquinha azul que todo mundo já está aí, os carros mais novos já saem direto das concessionárias. Então, a ótima notícia, em média, a redução das taxas vai ser de 10%, podendo chegar, em alguns casos, até 60%. Tá certo, Rosana, muito obrigada pela tua participação, medidas importantes adotadas pelo governo de Mato Grosso do Sul, reduzindo taxas do DETRAN.